Afinal de contas, o que é o ED? O que é o estudo dirigido do PHD Ferramenta que tem auxiliado vários candidatos a realizar o seu sonho e tomar posse nos concursos mais concorridos do Brasil? Vou te explicar agora de uma forma bem simples. Primeiro, no teu concurso nós temos várias disciplinas e nós levamos em conta, além das disciplinas que vão cair, o peso de cada uma e o tempo que você tem até a prova. É isso mesmo. Existe o estudo dirigido, uma fase que é pós-edital e uma fase que é pré-edital. Eu vou pegar a fase pós-edital para ficar bem simples, até porque a fase pré-edital faz com que você, durante praticamente um ano, atinja um alto rendimento nos teus estudos. Na fase pós-edital, nós vamos pegar as tuas disciplinas, por exemplo, Direito Constitucional. O teu conteúdo programático começa com princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais. Eu preciso ler Lei Seca, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Então, você vai ler do artigo 1º ao 4º. Em seguida, se você precisar de uma teoria, vai ter um vídeo. E aí, a segunda tarefa é assistir um vídeo daquele assunto. Logo em seguida, a gente precisa resolver questões sobre o tema princípios fundamentais. Então, tarefa 3, resolver questões. Aí, na tarefa 4, o próximo assunto, e assim sucessivamente, até zerar o edital de Direito Constitucional. Então, a gente pega disciplina por disciplina e divide ela em diversas tarefas pequenas, levando em conta um tempo compatível para que você consiga concluir até o dia da prova. Ok, a gente faz isso com língua portuguesa, com RLM, com informática, com constitucional, com direito administrativo, com todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas, elas são divididas em pequenas tarefas. Após isso, nós pegamos essas pequenas tarefas e fundimos nas missões, nas famosas metas que eu vou te mostrar agora. Vamos lá na tela. Ao entrar na plataforma do PHD, você vai ter acesso ao seu curso aqui, Defensoria Pública, Técnico, Administrativo. Eu peguei esse curso como exemplo, para a Polícia Civil do Estado de Rondônia, IFRO e outros concursos, é a mesma regra. Você vai entrar no seu curso e existem as seguintes abas, Fórum de Discussão, em que você vai poder mandar mensagens e a gente vai te responder, dúvidas, debates sobre alguns assuntos. Nós temos a aba Informações e Avisos. Nessa aba, eu tenho a live de lançamento, aqui no caso da Defensoria Pública, ficou gravado para a pessoa tirar alguma dúvida. E aqui, como acessar o estudo dirigido. Em seguida, as disciplinas. Quem adquire o estudo dirigido, recebe de bônus o acesso integral e gratuito para vários cursos online. Aqui no caso, por exemplo, da Defensoria, o pessoal teve acesso à língua portuguesa, História de Rondônia, Geografia, Lei Complementar 68, Direito e Processo Civil, Processo Penal, etc. São as disciplinas que você vai precisar para o seu concurso, além de algumas outras. Então, o que você vai fazer? Após acessar tudo isso, caso você não queira, por exemplo, estudar Direito Civil comigo, que esse curso aqui foi eu que gravei, você pode utilizar o curso de outro professor que você goste, não tem problema. E como é que eu vou executar? Você está vendo aqui esses cursos? Então, agora você clica aqui em Estudo Dirigido. Quando você clicar em Estudo Dirigido, vai aparecer essa aba, Acessar o curso, você acessa o Estudo Dirigido. Quando você acessar o Estudo Dirigido, eu vou ter aqui, ó, Metas, Planos de Estudos e o Material de Apoio. É porque para poder executar as tarefas, as metas, você precisa de alguns materiais de apoio. Então, aqui nesses materiais de apoio, eu tenho o link dos cadernos de questões, eu tenho cadernos de lei seca, né, tenho vários cadernos de lei seca, tenho edital esquematizado, língua portuguesa e etc. Então, vamos clicar aqui nas metas, que é onde você deve começar. Clicou nas metas? Olha o que está escrito. Metas, deixa eu aumentar aqui, ó, Metas, Planos de Estudo para a DPR do Estado de Rondônia para o cargo de técnico administrativo. É um exemplo, tá? Para os outros concursos é a mesma funcionalidade. Aí você vai clicar e ao clicar vão aparecer as missões. No exemplo aqui desse cargo de técnico administrativo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, ao todo eles vão ter quatro missões. A quarta missão deles é uma missão de revisão. Quando ele chega na quarta missão é porque ele já zerou o edital e só está girando, revisando, revisando, revisando e muita gente fica com dúvida. Quando que eu estou na fase de revisão? E aqui com o estudo dirigido fica muito fácil para você verificar. O que o candidato faz agora? Ele vai primeiro fazer o download da primeira missão. Após ele concluir todas as tarefas da primeira missão, ele vai para a segunda missão. Após concluir todas as tarefas da segunda missão, ele vai para a terceira missão. Após concluir todas as tarefas da terceira missão, aqui no caso da DPL, ele vai para a quarta missão e vai entrar na fase de revisão. Ok? Não existe um tempo definido para você concluir cada missão. Não existe. É de acordo com a tua realidade. Algumas pessoas vão cumprir uma missão dessa em uma semana, outros em 15 dias. O importante é você dar o seu melhor. Agora eu vou abrir essa primeira missão, que vai ficar muito mais fácil ainda para compreender. Então vamos lá. Clicando na primeira missão, ao clicar na primeira missão e fazer o download dela, vai aparecer esse arquivo. É uma tabela. Essa tabela tem 40 tarefas. 40 tarefas. Então, quando você chega nessa tarefa de número 40 e conclui, a primeira missão está concluída. Aí você pode ir para a segunda. Então vamos lá ver as primeiras tarefas para ficar bem fácil a compreensão. Então vamos lá. Primeira tarefa é de Direito Civil, Líndib. Você tem que assistir os vídeos 1 e 2. Então, onde que estão esses vídeos? Esses vídeos estão lá naqueles cursos que você ganhou. Você vai lá em Direito Civil, vai no módulo Líndib e assiste os vídeos 1 e 2. Ao assistir os vídeos 1 e 2, essa tarefa está concluída. Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Você pode colocar um visto aqui ou simplesmente marcar que a tarefa está concluída da seguinte forma. Pronto, está concluída. Ou então aqui, coloca um x. Você também pode fazer isso. Em seguida, você vai para a segunda tarefa, História de Rondônia. História de Rondônia, você vai para o Ciclo dos Bandeirantes. Você vai assistir os vídeos 1 a 3. Novamente, vai lá nos cursos que você ganhou de História de Rondônia, vai no módulo Ciclo dos Bandeirantes e vai assistir os vídeos 1 a 3. Rilu, após eu concluir, o que eu faço? Você vai marcar, terminei a segunda tarefa. Ou então coloca um x aqui ao lado. Rilu, e se eu não gostar desse vídeo de vocês? E se eu quiser estudar um vídeo de outro curso? Pode, porque a gente divide por assunto, está muito fácil. Após isso, tem a terceira tarefa de Direito Constitucional, que você vai pegar a Lei Seca. Tem que ler o artigo 5º da Constituição Federal. E quando eu falo Lei Seca, está lá nos materiais do ED. Você vai ter acesso, por exemplo, aqui. Esse caderno, no caso da DPL, o pessoal tem acesso a esse caderno aqui. Da Lei Seca, tudo atualizado, tudo arrumadinho para eles lerem. Então, os materiais para concluir as missões, eles estão ali no estudo dirigido. Leu aqui, aí eu vou para a Geografia de Rondônia. E assim você vai seguindo até a última tarefa. Quando você chegar na última tarefa, que aqui no caso é Legislação Institucional, Lei Complementar 18, resolver as questões 1 a 15, e você concluiu a primeira missão. Concluir a primeira missão, eu vou para onde? Para a missão 2. Olha aqui a missão 2. Olha aqui. E a mesma coisa. Concluiu a missão 3, 2, você vai para a missão 3. Concluiu a missão 3, aí no caso da DPL, a missão 4, que é a missão de revisão. A quantidade de missões depende do concurso, depende da quantidade de conteúdo. E é assim que funciona o estudo dirigido. É bem simples. Mas, Rilu, e se eu não quiser utilizar essa planilha? Você não é obrigado. Caso você já tenha um plano, você pode seguir lá. Nós temos todos os materiais. É porque com essa planilha, digamos hipoteticamente que você estudou na segunda e terça, você não conseguiu estudar por algum problema pessoal. Aí o que vai acontecer? Muita gente acumula as tarefas da terça e da quarta. Aqui com o estudo dirigido, você não vai fazer isso. Não vai ter essa sobrecarga. Se na segunda você parou na tarefa 7 da primeira missão, quando chegar na quarta-feira, no dia que você voltar a estudar, você continua de onde parou. Ainda tem outra. Com o estudo dirigido, fica muito claro para você saber quando que eu zerei o edital, quando que eu estou na fase de revisão. E a gente vai propor aqui a revisão para você no momento oportuno. Então não perca, porque em breve vai ter várias promoções para vocês e vão ter vários lançamentos de estudos dirigidos. Sempre com vagas ilimitadas, porque a gente precisa dar esse atendimento individualizado, responder a plataforma. Então o estudo dirigido não tem como ser um curso com vagas ilimitadas. Sempre eu preciso limitar as vagas para conseguir responder todo mundo. Fechou? Então é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.